A Laura perguntou aos colegas qual era o tipo de filme favorito deles e representou no gráfico os resultados. Então, temos aqui um gráfico de barras. Por exemplo, esta barra representa que 20 pessoas escolheram comédia. Depois, 6 pessoas escolheram terror. Depois, 10 pessoas aventura. Outras 10 animação. E, finalmente, houve 16 pessoas a escolher mistério. Portanto, aqui temos o tipo de filme favorito e aqui temos o número de pessoas que escolheu esse tipo. Muito bem. Então, aqui perguntam-nos Qual dos seguintes tipos de filmes foi escolhido por menos de 14 pessoas? Muito bem. Voltamos aqui ao nosso gráfico. Então, este aqui foi escolhido por 20. Este aqui não foi por menos de 14. Este aqui por 6, sim. Este foi por menos de 14. Este aqui 10 também foi por menos de 14. Este aqui outros 10. Este aqui foi escolhido por 16, ou seja, foi mais de 14. Então, terror, aventura e animação foram escolhidos por menos de 14 pessoas. E é isso que nós vamos responder aqui. Então, terror, aventura e animação foram escolhidos por menos de 14 pessoas. Muito bem. Vamos fazer mais dois exercícios destes. Diz aqui. A loja de festas para cães fez um gráfico com o número de cães que chegaram em cada dia da semana. Então, aqui na segunda-feira chegaram 80 cães, na terça 160, na quarta chegou de novo 80 cães, na quinta 140 e na sexta 180. Então, dizem-nos aqui, ou perguntam-nos, em que dia da semana o número de cães que veio à loja é igual ao número de cães que veio na segunda e na quarta juntos. Então, voltemos aqui ao nosso gráfico. Então, reparem, na segunda vieram 80 cães e depois na quarta vieram mais 80 cães, ou seja, na segunda e na quarta juntos vieram 80 mais 80, ou seja, 160. E sim, na terça-feira vieram exatamente 160, ou seja, na terça-feira vieram tantos cães como na segunda e na quarta juntos. E sim, é a única opção correta. Portanto, a resposta correta é terça. A resposta correta é terça. Muito bem, vamos fazer mais um. A loja Zona das Sobremesas perguntou aos seus clientes qual era o sabor de gelado favorito deles e representou os resultados num gráfico. Então, mais uma vez, temos aqui um gráfico de barras. Tem aqui o número de clientes e depois, aqui na horizontal, tem os sabores de gelado. Tem aqui baunilhas, chocolate, morango e bolacha. Perguntam-nos, quantos mais clientes escolheram o sabor mais popular em relação ao sabor menos popular? Então, baunilha foi escolhido por 175. Depois, chocolate foi por 225. Foi o sabor mais escolhido. Depois temos aqui morango. Foi escolhido por 75 pessoas. Foi o sabor menos escolhido. E, finalmente, bolacha, que foi escolhido por 200 pessoas. Então, o mais escolhido foi chocolate e o menos escolhido, morango. Quantos clientes escolheram o sabor mais popular em relação ao sabor menos popular? Então, temos de ver quantos clientes escolheram chocolate, 225, e fazer 225 menos o número que escolheu morango. E 225 menos 75 vai ser o quê? Bem, se for 225 menos 25 vai ser 200, menos 50 vai ser 150. Então, 225 menos 75 vai ser 150. Vamos colocar aqui. 150. Houve 150 mais clientes a escolher chocolate do que houve a escolher morango. Muito bem. Esta é a resposta correta. Havia outra forma de fazer isto. Podíamos pensar assim. Quantos clientes é que nós temos de adicionar aqui para chegar ao número de clientes que escolheu chocolate? Reparem. Aqui foram 75. Teríamos de adicionar 25. Mais 25, 50. 75. Depois, 100. 125. E aqui está. 150. 150 clientes. 150. 60. 51. in kedades 50. 81. O que é isso?